Foi presa ontem em Tanguá, que é a região metropolitana do Rio, Adriana Ferreira Almeida Nascimento, conhecida como a viúva da megacena. Adriana era considerada foragida. Adriana foi presa por policiais civis da delegacia especializada em armas, munições e explosivos, que a desarme. E segundo a polícia, ela estava numa casa no bairro Bandeirante, em Tanguá, que era usada como esconderijo. A Adriana foi condenada em dezembro de 2016 a 20 anos de prisão, após ser acusada de mandar matar o ex-marido, René Sena. René foi morto em janeiro de 2007. Ele era lavrador e ganhou 52 milhões de reais na megacena sozinho. A polícia civil ainda não informou onde a Adriana está presa e para onde vai ser transferida.